Cara, personagem asqueroso assim, maldiçoado. Tu acha que fez mais mal pro Vasco mesmo por causa dos mesmos que os títulos? Agora tá louco, cara. É porque tem Vascaíno que exalta o Eurico. Ah, não, eu tenho amigo idiota assim. Ah, mas por acaso vota no Lula, todos eles. Só por acaso. Apologia a bandido. Mas, por exemplo, o Flamengo também tem a maior torcida, né? Como o pessoal tá falando. E o Tinho, Lockdog aqui no TikTok. Tem, você sabe que tem. Tem, não. Tá bom, não. Não, não, esse papo de Corinthians isso não existe. Isso é uma vergonha. O jornalista, um ou outro paulista falar isso, é uma vergonha. Sim, também é. O Flamengo é muito um palco de Corinthians. Sim, sim, sem dúvida. Se você quiser argumentar que o PIB da torcida do Corinthians pode ser maior... Eu também acho que não é, não. Não, é um argumento. Porque está a maioria em São Paulo e é o maior PIB do Brasil, ok. Não, não dá pra parar, esquece, não dá pra parar. Também não acho. Mas, enfim, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar o seguinte. Existe uma história, um boato não confirmado, por exemplo, de que o próprio Eurico fez com que o Flamengo fosse campeão em cima do Vasco pra prejudicar o Dinamite. Não duvido nada. Vindo de quem vem? Pois é. Não duvido de nada. Eu vi que você falou que não assistiu o documentário do Eurico. Nem vou. Todo Vasco aí não assistiu, tu não vai assistir? Claro que não. Óbvio que não. Eu não gosto de bandido. Eu não curto bandido. Eu não curto apologia a bandido. Eu não curto música de bandido. Eu não curto nada disso. Eu não curto essa parada. Ah, mas eu te vi tal coisa. Cara, eu... Estou falando de um modo geral. Eu gosto de uma música. Eu gosto de um cara. Estou dizendo assim... Sim. Eu não gosto dele. Eu detesto ele. Não vou ver. Porque eu não vou ver. E sobre o que você falou aí, eu não duvido. Está falando de que ano esse título? 14? Foi. O que o Felipe... Que disseram que o Felipe falou que roubado é mais gostoso. Mas ele não falou isso. Mas enfim, é desse título. Que disseram... Não duvido. Não duvido. Não duvido. Nada. São essas teorias da conspiração. Não tem prova. Porra nenhuma. Vindo de quem vem. Para. Para. Capaz de tudo, cara. Tu capaz de tudo pelo poder. Tem dúvida disso? Tu acha que é capaz, inclusive, de prejudicar o Vasco. Claro. Já viram a camisa do Vasco? Tu já viram com a camisa do Vasco? É, não. Entendi. Engraçado. Estranho, né? Estranho, né? Pô, só. Tem o maior prazer de usar a camisa do Flamengo. Não tem? Sim. Não, mas tem o maior prazer. Não tem. Porque tem o Flamengo, né? Sim. Por que o cara não vestir a camisa do Vasco? Tu acha que ele não é a Vasco ainda? Acho uma foto. Não sei. Não, não. Não sei mesmo. Não estou fudindo na raia, não. Não sei. Talvez pelo tamanho dele, talvez, não. Que tamanho, cara? Porque ele era gordão. Gordão nada. Gordinho. Nada de... Ah, dava, né? Tá maluco, pô. Se ele pedisse pra capa... Caralho, faz um... Tá maluco, pô. Presidente do Vasco. Diretor do Vasco. É. Cara, personagem asqueroso, assim. Maldiçoado. Tu acha que fez mais mal pro Vasco? Mesmo por causa dos... Mesmo com os títulos. Olha a conta dos títulos aí, barba. Que título, cara? Eu concordo com você. Você tá louco, cara. É porque tem Vascaíno que exalta o Eurico. Ah, não. Eu tenho amigo idiota, sim. Ah, mas por acaso vota no Lula. Todos eles. Só por acaso. Apologia a bandido. Cara, olha o... Como presidente do Vasco, salvo engano, o Eurico tem duas cariocas, tá? É, é verdade. Ele não era presidente. Calçada segurou ele durante muito tempo. Porque uma coisa é você ter um baita vendedor, outra coisa é esse vendedor virar gerente. É, é. São duas coisas distintas. Sim. É, que ele era um cara de bom argumento, de boa lábia, que era malandro, inteligente. Isso não resta dúvida nenhuma. Mas sem a caneta na mão, sem cheque na mão. Com cheque na mão, esquece. Quebrou o Vasco, cara. Que criou um feudo só pra ele. Ele mandava todo mundo devoto dele, vassalos dele, porra de velho babu novo dele. Pô, cara, aquilo não existe, cara. Esses idiotas que tem alguns amigos meus, estruturalmente, como é que era o Vasco em 2000, hoje em 24, é igual. Compara com o Atlético Paranaense. Ah, não dá. Compara com o Flamengo. Não dá. Compara com o Atlético Mineiro. Parou no tempo. Compara com o Palmeiras. Mas compara com o São Paulo. Cruzeiro mesmo. Compara com o Cruzeiro. Vai embora. A estrutura do Vasco, de 90 e pouco pra cá, é igual. Igual. Não dá pra considerar aquela obra lá de fora, que era uma quadra de cimento, ter virado uma quadra de cimento coberta com aquela merda lá. Não muda nada. De lá pra cá, o que mudou no Vasco? O Atlético Paranaense tinha um estádio que tinha uma arquibancada de um lado só. Os caras fecharam o retrato e o caralho. É bastante simples. Ah, você, Boçal, que eu apoio o Rio. A você, idiota, que apoia o Rio. A você, retardado mental, que apoia o Rio. O que o Vasco mudou de 90 e pouco pra 2024? É, ficou no tempo mesmo, cara. Simples. Você tem razão. É bizarro. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu acho que o Rio fez muito mal. O Vasco muito mais mal que bem. Mas aí é uma visão de fora, né? Nossa, nem se compara. É uma visão de fora. Galera, na boa, é o único treinamento... O que você vai sair daqui? Pra você ficar só na câmera. Entendi, entendi, entendi. É, realmente um treinamento focado, passo a passo, pra você criar um canal do zero até o avançado, sem você precisar aparecer. Todas as estratégias pra você monetizar esse canal de forma rápida, poder vender com esse canal, já colocar dinheiro no teu bolso. Ainda em 2023. Ainda em 2023. Eu tenho vários canais onde eu não apresento. Vocês já esbarraram com eles várias vezes. E não é eu que tô apresentando. Eu não divulgo eles pra ninguém. E eles botam mais dinheiro no meu bolso do que, por exemplo, em Nerd, Nerd Negócio, ok? Então, é exatamente isso que eu ensino nesse treinamento, que é o que o Barba tá colocando no link aqui embaixo. Vale a pena você conhecer. E ele tá com uma promoção muito top agora, ok? Que você entra nesse treinamento agora e você leva, de graça, o Tube Club. Olha isso. O que que é isso, Peter? É um ano direto lá, dentro de um grupo, uma sala, onde a gente monitora o teu canal. Onde a gente olha as tuas capas, os seus títulos, a gente sugere estratégias pra você. Então, cara, é realmente uma escola. Não é uma pouca coisa, não. Não, vale a pena. Depois que a gente fez, o nosso canal só cresceu. Aí saiu lá de 40 mil pra 176 mil. Então, eu super recomendo. Primeiro link na descrição. E ainda tem a questão dos sete dias, né? Que até hoje ninguém nunca pediu de volta. Mas, se você não gostar, você tem sete dias pra pedir seu dinheiro de volta. Até hoje não aconteceu, porque vale a pena e o preço é legal.